Música A sexta-feira segue chuvosa com predomínio de nuvens no Rio Grande do Sul A chuva mais leve deve dar lugar em alguns momentos a pancadas mais fortes e volumes elevados Há também possibilidade de vendavais e granizo em algumas regiões Em Porto Alegre, o dia é nublado com pancadas e máxima de 21 graus Erechim teve mínima de 14 nesta manhã, mas a máxima chega aos 20 esta tarde E em Santa Maria, faz mínima de 16 e máxima de 21 graus Hoje em dia, quase tudo na vida a gente consegue resolver aqui, pelo celular Pagar contas, organizar os seus compromissos, se comunicar com as pessoas, tirar fotos E agora também dá para acompanhar as operações que acontecem aqui, no Porto de Rio Grande Agora isso é possível através do PortoMob, um aplicativo para smartphones Que vai facilitar muito o trabalho dos operadores portuários A modernidade, o avanço da tecnologia e principalmente a agilidade das informações São coisas fundamentais no dia de hoje Então essa tecnologia, esse aplicativo a gente buscou para que as operações portuárias Tivesse maior agilidade e que os coordenadores, os operadores, principalmente os diretores Os gestores da operação portuária pudessem, de qualquer lugar da cidade, do estado, do país Agilizar as suas operações E o Porto de Rio Grande é o primeiro porto público a disponibilizar essa tecnologia Mas não vai ser só quem trabalha com operações portuárias que vai poder usar o aplicativo Ele também tem opções para a comunidade em geral Quando se abre o aplicativo a gente vê ali que tem um campo que é para a comunidade em geral E o outro campo que é para os operadores portuários Aqueles que têm o acesso, que têm a senha Mas a comunidade pode saber, principalmente a chegada dos navios Qual o navio que está operando, qual o tipo de carga, a origem dele, o destino Vou te dar um exemplo, a gente trabalha muito forte aqui no Porto Público Com importação de insumos que são, no seu conjunto, formas fertilizantes A população pode saber de onde que vem, quais os países, quais as regiões, quais os continentes Pode saber também informações relacionadas ao tempo real da operação Então tudo isso a população acessando o aplicativo também pode ter informações O aplicativo já está disponível gratuitamente nas lojas virtuais para os sistemas Android e iOS E aí E aí E aí E aí E aí E aí